Bom, podemos dizer que o carnaval de Porto Alegre, um carnaval que vem evoluindo na infraestrutura, que vem evoluindo na evolução das coreografias, do seu patrimônio cultural. É um carnaval que vem aflorando, não é isso? Olha, esse ano está melhor ainda, uma estrutura maravilhosa aqui, Sérgio. Eu gosto, acho que é o momento mais importante da tradição popular do Brasil, o nosso carnaval. Então, veio para cá, para o Porto Seco, com muita dificuldade, mas esse ano o governo do Mela investiu muito aqui. Está muito bonita a avenida. A gente tem uma relação num trabalho social que a gente faz com a Contravipa, que é a cooperativa dos trabalhadores das vilas de Porto Alegre. Faz um trabalho maravilhoso. A gente chegou cedo hoje aqui, eu e a André, minha mulher, desfilamos no bloco do pessoal da Contravipa. E eu só te interrompendo aqui, Walter, para mim é o bloco mais importante que tem, porque ele deixa a mensagem do impacto ambiental. É o bloco da sustentabilidade. Eu, quando fui presidente da Câmara, que tu referiu aí, eu, durante muito tempo, sempre tive uma parceria com esse pessoal. Na época da gripe, eles eram pessoas que estavam expostas na rua, a gente transformou o ambulatório da Câmara num posto de saúde para fazer vacinação dos garis. Então, eu tenho um carinho muito grande. E eu gosto de estar ali na beira da avenida e ver a alegria genuína no rosto do povo, né? Se divertindo. Então, para mim é muito bom estar aqui. Te agradeço de tu estar cobrindo também o carnaval. Às vezes as pessoas têm preconceito com o carnaval de Porto Alegre. É um carnaval que está cada dia melhor. É uma manifestação cultural e ela também, ela traz, ela conecta as pessoas, ela integra as pessoas e nós vimos aqui as famílias aqui, que é muito bom. É um momento maravilhoso, mágico. Esse ano a estrutura está melhor ainda. Então, acho que a gente tem que valorizar cada vez mais. As pessoas, às vezes, pagam um monte de dinheiro para ir para o rio, para usar uma fresa. Sonham em ir no carnaval no Copacabana Palace. E podem fazer tudo isso, mas podem também prestigiar o nosso carnaval aqui, que é tão bonito e que a gente pode ver, como eu disse, no olho do povo de Porto Alegre, uma alegria genuína, celebrando essa festa tão bonita. Que hoje, no carnaval de Porto Alegre, que hoje seja o encontro dos deuses da alegria, da felicidade e da paz. Vida longa ao carnaval de Porto Alegre. Que assim seja. Amém.